Cadê o rastão? Vai rascar porra, puxa, puxa pra lá, vai rascar, nossa, puxa, calma, calma, nossa velho, puxa de carrega, faz ir pra cá agora, aí pra cá, vai, desce, puxa, puxa, é isso aí rapaziada, Nego D, bracinho de boneca, bracinho de dinossauro, rapaziada, o Nego D é azulzinho, do Cainã é amarelinho, duas pipa que tava lá eu reciclei, ó, ficou melhor quando era novo, Acorta ele, cai aí, tira a linha, tira a linha, vai cair, tira a linha, tira a linha, caiu, 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 não importa não, bracinho de boneca, bracinho de dinossauro, Ué, nem sei onde a pipa tá, bracinho de boneca, Information, tira a linha, tira a linha, vai cair, ilag Clearwater, meus cuca, quemât tá, você vai cair lá, em ti adivando,